Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais de só um vídeo aqui de BRASTFILT 2017 e isso galera também pedindo ideia já você galera deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo esse galera no último vídeo que a gente conseguiu a classificação na copa do brasil e nesse vídeo aqui vamos jogar sem final da libertadores vamos pegar aqui a equipe do crime galera, um jogo totalmente difícil primeiro jogo vai ser da nossa casa depois o segundo jogo vai ser fora de casa bora tentar ir para essa final bora tentar porque a gente até que nessa temporada aqui a gente não vem aqui contra o crime primeiro jogo que a gente jogou contra ele a gente deu de 2 a 0 então bora tentar ganhar novamente aí contra eles agora pela semifinal da libertadores galera isso aí bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer vamos pegar aqui a equipe do crime pela libertadores vamos pegar a equipe do santos pela série A depois vamos pegar o jogo de volta aqui contra o crime aí pela libertadores depois vamos pegar aqui a equipe do fluminense galera se der a gente faz o primeiro jogo aqui pela copa do brasil aqui contra a equipe do vasco mas eu acho provavelmente vou deixar para o próximo vídeo que ele já faz dois jogos pela copa do brasil e dois jogos pela libertadores fica muito melhor aí separar das duas a duas dois os campeonatos aí então bora pegar agora a equipe do crime galera aqui deixa eu dar uma olhada aqui no nosso time nosso time tá indo bem nos jogos que a gente vem fazendo eu acho que deixa eu ver aqui não vai fazer nenhuma mudança aí o time de bom que a gente tem esse aí só vamos dar aqui ó deixa aqui pela lateral vou deixar as usadas tá com a camisa vermelha eu pensei que ele tava tipo de azul e mas estão com a segunda camisa deles ali e esse é o time que ele vai jogar contra o crime não tem nenhuma mudança é o time de bom que a gente tem que vem jogando bem no campeonato da série A na série A a gente tá até que a gente não vem porque a gente tá ali em quarto colocado aqui deixa eu vir aqui na série A deixa eu mostrar aqui pra vocês estamos aqui ó em quarto colocado aqui com 29 pontos estamos ali 5 pontos aí o vitória tem ali diferença da gente tem que reverter isso aí então bora pegar agora o Grêmio pela libertadores que a gente consiga aqui uma boa vitória e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí pela semifinal da libertadores ali ó o esporte cristal vai ganhando para a equipe do Atlético Nacional e a gente tem um pênalti aqui a gente pode abrir o placar aqui contra a equipe do Grêmio vamos botar aqui esse Eric vamos que vamos aí pode ser 1 a 0 nesse primeiro tempo aí contra a equipe do Grêmio Cavadinho e perfeição ali gol ali da gente 1 a 0 a gente tá indo bem então bora também estão chutando mais a gol que eles agora bora bora botar aqui na zaga aqui Rodrigo Becão aqui e eu acho que é só essa mudança mesmo aí vamos que vamos aí parecer as tanto no jogo no segundo tempo nossa ele faz um golzinho ali faz 2 nossa a gente não consegue ali fazer mais um golzinho ali 2 a 1 ali pra gente então a gente conseguir na vitória nossa mas eles reverteram ali o jogo bora fazer uma mudança deixa eu ver aqui no meu campo não é no meu campo não é vou fazer aqui no meu campo vou botar aqui esse Ramon Mendes ou no ataque vamos dar aqui no ataque botar esse chave isso aqui vamos que vamos para o resto do jogo 2 a 1 ali pra gente a gente consegue não é uma vitória muito boa porque a gente deu um gol aí dentro de casa que é isso aqui a colocação aqui com a seleção do Marrocos né eu já convoquei já lá no coisa lá então não precisa mais eu não sei o que vai ter alguma competição não tem a Copa América aqui Copa América o Brasil ali vai ganhando ali para a equipe do Trindade e Tobago é galera mas eu vou trazer aqui ó só a semifinal aqui da Copa América bora ver quem vai para a semifinal aí aqui galera semifinal aqui da Copa América aí o Brasil ficou pelo meu do caminhão e o Brasil caiu aqui para a equipe do Uruguai e Uruguai ali ó eliminou o Brasil 2 a 1 ali para a equipe do Uruguai e aqui na semifinal tem Argentina, Venezuela, Uruguai e Colômbia bora ver quem vai levar o título aí na Copa América ali tem Venezuela e Argentina 0 a 0 o gol ali a Colômbia faz 2 a Venezuela ele faz 1 e vai para os pênaltis e ganhou nos pênaltis nossa a Venezuela ali eliminou a Argentina está na final da Copa América aí final Colômbia e Venezuela bora ver quem vai levar o título 0 a 0 empatou o jogo nos pênaltis novamente nossa aí a Colômbia aí é campeã da Copa América ali fica com o título aqui no nosso campeonato vamos pegar aqui a equipe do Santos pela seriagem o Santos está ali em décimo 15º colocado bora tentar ganhar uma vitória aqui conseguir essa vitória e diminuir ali a vantagem ali que o vitória tá nossa a gente tem agora o desfalque deixa eu ver aqui ó Maicon não é Maicon aqui eu não sei que ah Eduardo Altarola acabou o contrato dele que a gente tá com a gente aí então bora pegar outro lateral aqui esquerdo aqui pro empréstimo deixa eu ver do lateral deixa eu ver aqui ó lado esquerdo pronto pro empréstimo não é mesmo esqueci esse vídeo pro empréstimo pronto pro empréstimo temos aqui esse Coracilic Coracilic ó tem um overall ali é tá bom acho que vai ser ele em vai ser ele aí esse Sandi Coralic Coralic deve ser assim que se pronuncia o nome dele é bora pegar ele aqui pro empréstimo ele joga aí num nesse time não só nunca vi esse time joga né na Eslovênia aqui no lado da Eslovênia bora pega ele pro empréstimo aqui pronto empréstimo realizado temos aí mais um jogador e pilar para jogar ele pilar pela esquerda deixa eu botar aqui o número da camisa dele né automaticamente aqui pronto bora pro jogo vamos pegar a equipe do Santos e vai ser pela série A vai ser fora de casa e eu vou botar o time reserva hein ó então o time reserva aí contra o Santos e botar na reserva não botar aqui o time aqui ó no 4 nesse 3-5-2 aqui é vamos que vamos em contra o Santos aí nesse 3-5-2 porque a gente no 4-4-2 a gente não vem jogando na série A então bora jogar aqui no 3-5-2 esse é esse o time vou deixar aqui pelas laterais e essa mesma camisa E isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo a gente já começamos bem ali 1 a 0 nossa 2 a 0 ali falta o Elton Silva até me esqueci o nome do meu atacante ali 1 a 0 ali pra gente Edvaldo Bonfin ali ó esse bom amarelo aqui nosso zagueirão que ele é o Elton Silva ali faz um golzinho de falta ali pra gente A gente tá indo bem galera estamos indo muito bem aqui no jogo que não posso agora estamos chutando mais a gol que eles Então vamos que vamos para esse segundo tempo 2 a 0 ali contra a equipe do Santos Eu acho que vou fazer uma mudança agora hein vou fazer uma mudança Bota aqui na zaga cadê esse Rodrigo Pecão aqui e é só essa mudança eu acho eu vim mais aqui ó Esse Cristian Bora tá cansado Bora tá aqui Lucas É só essas duas mudanças eu tenho uma sentada mas não ataca aqui se o Elton Silva tá muito cansado Mas vou deixar aí vou botar aqui no meu campo então bota aqui esse Sornoso aqui no meu campo É bom que eu vou me emprestando dentro do jogo 2 a 1 ali pra gente vai acabar o jogo Esse aí nossa empate nossa a gente conseguiu a vitória nossa no finalzinho ali com um gol de... Que foi? Foi de Eric nossa no finalzinho da cinquenta minutos de jogo ali O Elton faz um gol ali pra gente e consegue a vitória nossa no sufogo no finalzinho um gol ali É mais jogando fora de casa ó jogo de volta agora aí contra a equipe do Grêmio Bora ver aqui a gente se encontra em terceiro colocado ali agora com trinta e dois pontos Nossa galera estamos agora dois pontos aí da equipe do Vitória a vitória perdeu eu não sei pra quem Deixa eu ver a perda eu parei que nosso pai se andou ali perdeu Fão que vamos aí contra a equipe do Grêmio agora vai ser fora de casa então ó vou jogar com essa forma assim galera É vou jogar com essa forma assim hein A gente tá com placar estamos jogando um pinche a gente conseguiu uma boa vitória jogando em casa Mas não foi muito boa porque a gente levou um gol mas vou deixar assim ó Fão que vamos aí contra a equipe do Grêmio vai ser na casa deles tomara que a gente consiga uma boa vitória aí contra eles E isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo nossa a gente já começamos bem aqui ó O nosso cara com o nosso lateral que a gente pegou emprestado hein galera Nós a gente tá conseguindo já a classificação aqui pro passear já aqui ó 2 a 0 ali eu acho que já é garantido hein Só se ele fizer eu acho que 3 gols eu acho que ele precisa pra passar aí mas acho difícil Deixa eu ver aqui a gente tá indo muito bem acho que o nosso contrato Eu tô bem esse quando eu tô não era pegando emprestado aqui esse lateral esquerda ó vou botar aqui no ataque aqui esse Charleson Deixa aqui combate do aqui com Eric bora ver se Eric sabe tem falta E nossa zaga que tá indo bem a gente tá indo bem no time Então é isso ai vamos pro segundo tempo 2 a 0 a gente consegue ali fazer um gozinho no nosso impacto o jogo ali E bora fazer uma mudança aqui ó Bota aqui na zaga aqui esse Rodrigo Pecão e vou botar aqui Rodrigo Pecão pra cá bota aqui esse Lucas aqui nas laterais Vamos que vamos pro resto do jogo 2 a 2 é pô a gente consegue uma boa classificação Estamos ai na final da Libertadores Bora ver que a gente vai pegar na Libertadores né Nem vi lá na coisa lá Então bora ver aqui ó Vamos pegar aqui a equipe do Spot Cristal Primeiro jogo ai vai ser fora de casa E no segundo jogo vai ser dentro de casa com o nosso torcedor E a gente pode levantar o troféu aqui dentro de casa ai Vai ser muito bom vai ser muito bom Agora vamos pegar a equipe do Atlético Paranaense Pela Série A cara A gente ta nem bem com essa formação Então acho que eu vou com ela também ai Contra a equipe deles ou outra formação Não sei não Eu vou jogar nessa formação E a gente jogou bem esses jogos Que a gente jogou com essa formação Então vamos que vamos ai Contra a equipe do Atlético Paranaense Vai ser dentro de casa com o nosso torcida E isso galera rola a bola ali E começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Atlético Paranaense ai Do Paraná Boa ali ó 0 a 0 por enquanto A gente faz o golzinho ali No finalzinho do primeiro tempo A gente ta indo bem Estamos com as bolas ali 56 6 chutes contra 4 deles ai A gente ta indo muito bem no jogo Então é isso ai Vamos que vamos ai Para esse segundo tempo Deixa eu dar uma olhada aqui Que a gente ta muito cansado Ta equilibrado ali o time 1 a 0 ali pra gente Estamos conseguindo uma boa vitória aqui Jogo em casa ó Bora fazer uma mudança aqui Vou botar aqui o Rodrigo Becão Vou botar aqui de lado aqui ó Pra domina aqui no meio E vou botar aqui Cadê esse Lucas aqui ó Lucas aqui Pronto Só essa mudança ali É Vamos que vamos pro instante do jogo A gente vem jogando bem 1 a 0 ali 2 a 0 ali Esse Eric de falta Fez o gol de falta ali Eu pensei que ele não ia fazer Mas fez Boa ali ó Esse Eric vem jogando muito bem Os campeonatos que ele vem fazendo Com a gente Ó agora Nossa galera Nesse jogo aqui ó Contra a equipe do Vasco Eu vou deixar o próximo vídeo Porque a gente faz dois jogos ai Da Copa do Brasil É É melhor Porque a gente traz feito Do jogo pela Libertadores E dois jogos pela Copa do Brasil Fica muito melhor ai Pra mim e também pra vocês Acompanhar mais ai o campeonato Porque se eu fazer aqui um jogo aqui Contra o Vasco E no próximo jogo A gente só vai fazer um jogo Pela Copa do Brasil Então né Não dá Então vou deixar no próximo vídeo Esse jogo ai contra o Vasco Galera gente Vem jogando bem Bora ver aqui Que a gente conseguiu A classificação da Serie A Será que a gente tá nosso Nós estamos ali Na pista de liderança ali Com 35 pontos Empatada ai Com a equipe do Vitória Que vem jogando bem Eu acho que ali empataram o jogo Foi empatar aqui ó Contra o Flamengo ali Flamengo Quase que ajuda a gente ali Com a vitória ali E não conseguiu a vitória Ficou no 3x3 Contra o Contra a equipe do Vitória Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo e deixe a vocês Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe nas redes sociais galera Jogos seus amigos E até o próximo vídeo Fui